Olá a todos! O objetivo da academia não é faltar ou perder Para ficar grandão, você tem que malhar todos os dias Aquela série que você fez ontem, você não deve repetir no próximo dia Pelo menos você deve fazer na semana duas séries de pernas para não ficar com as pernas finas A redução das gorduras vai ter que fazer a dieta de whey, batata doce e frango Você tomando muito mucilom, leite clã todo eficiente Você vai ficar grandão, agora vai perder muito se você tomar muita cachaça No senado teremos a mesma disposição para enfrentar os desafios e ficar grandão